Agradecer a Deus A quem me faz cantar Amar sem lamentar Os nossos bons momentos Agradecer a nós ações E o caminho de novo da gente encontrar Eu sei Agradecer a nós ações E o caminho de novo da gente encontrar Agradecer a Deus Pelo tempo que me dá pra viver O passeio que me dá pra passar Agradecer a quem me faz cantar Amar sem lamentar Nos nossos bons momentos Agradecer a nós ações E o caminho de novo da gente encontrar Eu sei Eu sei Agradecer a nós ações E o caminho de novo da gente encontrar Eu sei, eu sei, eu sei Agradecer a nós ações E o caminho de novo da gente encontrar Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei